Jorge, diante do cenário econômico que nós estamos vivendo, qual é a perspectiva do setor de TI para o próximo ano? Até o próximo ano. Nós estamos vivendo um momento desafiador, mas o setor de TI é sempre um setor muito importante e estratégico para a economia, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento. Logicamente, os desafios são diferentes, mas nós também estamos vivendo uma transformação digital que tem trazido a possibilidade para os negócios de se tornarem mais eficientes, se tornarem cada vez mais produtivos. Isso é uma oportunidade de negócio para o setor de tecnologia da informação. Agora, seguramente, será um ano difícil, assim como foi em 2015. No ano passado, a gente estima, ainda não temos os números fechados, que a gente deve ter crescido algo em torno de 9%, 10%. E a expectativa para esse ano é de um crescimento ainda menor que esse, em função de todo o cenário que a gente está vivendo no país, com uma pouca perspectiva de uma mudança grande no curto espaço de tempo. De ontem para hoje, aqui no seminário da Brascom, alguns parlamentares que participaram aqui do evento saíram defendendo uma revisão, pelo menos uma revisão na questão trabalhista. Talvez não dê para fazer uma reforma trabalhista completa, mas pelo menos alguma coisa que seja pontual para o setor de TI, que tenha as suas peculiaridades. Você acha que é o bom momento para você combater a crise mexendo nessa questão? Olha, a discussão sobre a relação de trabalho é uma discussão que a gente já vem tendo há bastante tempo, eu acho que não afeta só o setor de TI, mas o setor de TI em especial, até por esses fatores que eu comentava há pouco, da sua horizontalidade de penetração na economia, da sua importância em termos de busca de eficiência, em termos de competitividade, busca de produtividade. É importante que a gente pudesse ter um olhar diferente. O setor de TI é um setor que tem uma média salarial superior à média brasileira, é um setor onde você tem profissionais mais qualificados, com um nível diferente de certificação, que requerem a maneira de trabalhar, que eles tenham uma relação diferente do que a gente tem hoje previsto na legislação trabalhista brasileira, e pode sim ser um indutor para que a gente possa enfrentar esses momentos difíceis, esses momentos desafiadores que a gente tem vivido no Brasil. O Laércio da TOTOS, ontem, chegou a dizer, chegou a propor que houvesse uma liberdade de negociação salarial para salários acima de 10 mil reais. Esse seria um patamar interessante para se negociar? Olha, eu não tenho uma fórmula específica, eu não tive acesso a essa proposta do Laércio, mas a gente sabe que existem vários mecanismos que podem ser adotados, um é criar uma diferenciação por faixa salarial, outro é criar uma condição eventualmente diferenciada de negociação, então, por exemplo, não fazer o que foi feito em alguns países, tirar o setor de TI da regulamentação trabalhista de uma forma geral e permitir que os acordos com os sindicatos possam ser válidos perante a justiça. Tem países que até não deixam os juízes do trabalho regularmente habilitados tratar de temas de setores que foram eleitos para estar numa situação diferenciada, onde tem acordos sindicais que permitam uma condição diferenciada. Então, acho que existem alguns mecanismos que precisariam ser discutidos, talvez alguma coisa simples que não envolvesse essa reforma trabalhista que a gente sabe que é muito mais complexa, e existem vários fatores que criariam uma limitação da gente conseguir mudar agora, mas talvez alguma coisa que gerasse uma... Eu não gosto de usar esse termo, flexibilização, mas que permitisse uma maneira diferenciada de tratar alguns setores para que eles pudessem ter uma relação diferenciada em função da sua necessidade. Outra questão que foi debatida hoje cedo aqui no seminário foi a questão da propriedade intelectual, a possibilidade até das empresas poderem negociar no mercado alguns softwares, alguns serviços que foram prestados diretamente ao governo. Até os presidentes estatais viram com bons olhos, que não têm nenhuma óbvia em relação a isso. O que você acha? Seria uma maneira também do mercado poder usar essas ferramentas, ganhar mais clientes para aquele serviço, e poder, inclusive, remunerar o governo? Olha, eu não estava nesse painel, mas existe uma preocupação do setor, e a gente tem muitas empresas associadas, que fornecem para o governo, e normalmente um dos requisitos que tem aparecido nos editais é a solicitação do código-fonte, solicitação de propriedade do software. Muitas vezes são softwares que são o ganha-pão dessas empresas, elas não fornecem só para um determinado órgão, fornecem para o setor de uma maneira geral, então isso acaba colocando em risco o negócio dessas empresas. Então a gente sempre teve uma preocupação de que a gente pudesse preservar o interesse e o investimento das empresas. Me parece que a discussão aí foi um pouco ao contrário, e pegar os softwares que foram desenvolvidos pelos órgãos de governo, e eventualmente repassá-los de alguma forma para as empresas. Eu acho também é uma alternativa, talvez até para viabilizar, para agilizar o processo de circulação, precisaria ver como criar essa relação. Agora, uma coisa importante é que hoje, no mercado de software, até nesse processo de transformação digital, a gente já tem saído um pouco dessa discussão hoje de propriedade intelectual, e o software tem se tornado, nesse ambiente de nuvem, mais uma oferta de serviço do que qualquer outra coisa. Então a gente está migrando daquele mundo proprietário, que a gente chamava de on-premise, para um mundo de cloud, para um mundo de nuvem, onde o software acaba sendo oferecido de uma forma diferente, você paga pelo que você usa, fica de uma forma muito mais acessível, que talvez fosse uma maneira do governo colocar, e tem tentado fazer isso com o portal do software público, mas tem disponibilizado, ainda requer que os órgãos acabem investindo na sua implementação, na manutenção, no treinamento. Talvez uma maneira fosse a gente encontrar, talvez usar, aí sim, a iniciativa privada, incentivar a iniciativa privada, a disponibilizar, a portar esses softwares para um ambiente de nuvem, onde ele pudesse ser usado de uma maneira muito simples, muito fácil, sem requisito de investimento inicial em hardware, em treinamento, em implementação, para que elas pudessem rapidamente se beneficiar e, eventualmente, avaliar qual seria a oferta, qual seria o investimento ou o custo mensal que esses órgãos teriam para utilizar essas soluções. O secretário de Tecnologia do Ministério de Planejamento, Cristiano Recker, ele disse que a tendência futura do governo é apostar em aplicações móveis, porque ele precisa levar os serviços de governo eletrônico para a população. Você acredita que é uma tendência mesmo natural acontecer isso? Você acha que esse mercado vai favorecer as empresas privadas? Olha, nos últimos anos, a gente viu uma expansão das soluções de mobilidade muito grande. A gente viu uma proliferação dos dispositivos móveis, aumento brutal de venda de tablet, de smartphone nos últimos três, quatro anos. O último ano foi menor, mas já vinha num ritmo bastante acelerado. E o que a gente quer e espera do governo é uma oferta de soluções e de acesso à informação muito maior para o cidadão. Com isso, você não exige que ele faça investimento em grandes computadores ou em equipamentos mais caros. Ele, com um simples smartphone ou com um tablet, ele pode ter acesso à oferta e à solução a serviços do governo de uma maneira muito simples, muito mais intuitiva, usando tela touchscreen, tela de toque. Então, a gente entende isso, sim, ser uma tendência. Na verdade, isso também está na previsão da maioria dos institutos de pesquisa, terceira plataforma, disponibilização cada vez maior de aplicativos. Então, eu acho que essa é a linha. A maneira de como fazer e de como incentivar a iniciativa privada a participar, que eu acho que é importante a gente tentar incentivar a indústria nacional de software, esse é o desafio de como é que a gente pode trazer esses dois entes para que eles possam trabalhar juntos em prol de oferecer mais transparência, que eu acho que hoje é um termo que está na moda, com tanto caso de corrupção, tanto escândalo. Então, eu acho que trazer mais transparência para os serviços públicos e trazer uma maior oferta com mais qualidade dos serviços para o cidadão. A possibilidade do governo, através dos bancos oficiais, comprar participação em empresa de TI, é uma ideia inteligente? Seria uma ideia que hoje o mercado absorveria com maior facilidade? Eu acho que essa ideia já até existe, o BNDES, através do BNDESPAR, já fez algumas inserções nesse mercado. O que a gente viu no passado é que, logicamente, isso acaba acontecendo com empresas, eu diria que de média para grandes, talvez de média grandes para grandes, então acaba não atingindo, talvez, as empresas menores. Isso pode ser uma maneira de incentivar a iniciativa privada, talvez até por limitação de conhecimento de gestão de negócio, de gestão financeira, que a gente nota ser uma grande dificuldade, normalmente, nas empresas startups, não conhecer, não saber, não conhecer as melhores práticas e não ter processos estabelecidos para fazer controles que possam garantir o pleno funcionamento e, principalmente, o crescimento da companhia. Talvez a participação, eu não sei se isso é muito um papel do governo, eu às vezes questiono, mas isso pode ser uma forma de incentivar, se houver disposição e se houver recurso para isso, para que a gente possa tentar incentivar as empresas a poderem crescer, a poderem trabalhar de uma forma mais organizada. Os sindicatos veem essa questão como uma privatização branca. Algumas empresas no mercado, com quem eu conversei, acham que não, que é uma estatização às avessas. De alguma maneira, quer dizer, pegando grandes, médias para grandes empresas no mercado, isso não pode restringir, o mercado governamental ficar restritivo para as pequenas e médias empresas? Na verdade, o objetivo, nesses casos, a gente entende que deveria ser ajudar as empresas a crescerem, a criarem esses processos, e em algum momento, essa participação ser devolvida para o mercado. Não obrigatoriamente vender para quem já é acionista, mas devolver para o mercado, pode ser através de um IPO, pode ser através de venda para um outro grupo, mas a partir do momento que deixe de fazer sentido, que a empresa já está numa condição, que aquele investimento necessário para que ela pudesse, passada de uma determinada etapa, ou superar um determinado desafio, tivesse sido cumprida, a gente entende que aí deixa de fazer sentido ter essa participação de um de um ente de governo, vamos chamar assim, como sócio investidor de uma empresa do setor.